Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Primeiramente, vamos começar com o verso 26. Foi o anjo quem? O mesmo que aparece é a Isabel, não é assim? Veja que a primeira coisa que nós podemos analisar nessa perícope é que Deus estava no controle de todas as coisas. Enquanto que estava 400 anos sem se ouvir a voz de Deus, Deus agora estava mostrando que ele era quem estava no controle da história. E esse anjo, como era o nome do anjo? Gabriel. Esse anjo Gabriel, ele é enviado por Deus para duas mulheres. Uma para uma que era estéreo. Por que foi para uma que era estéreo? Para mostrar que quem estava em cena, que quem estava no controle, que quem estava no comando era o Deus todo poder. Pronto. E isso o próprio anjo Gabriel, quando ele aparece para Maria, ele vai dizer, eu já visitei também Isá, e ela está grávida. E aí quando você lê no 37, diz, aquilo que é impossível aos homens, tudo é possível ao que? Crê. Não é isso? Nada é um 37. Ou seja, aqui está mostrando que quem estava no controle da história, no controle de todas as coisas, era Deus. É a primeira coisa que você tem que levar em consideração, que Deus estava no controle. Aí vem, agora, o outro ponto. José, não é aqui? José e Maria, não é isso? O que você vai ter aqui? Você vai ter dois personagens, olha lá, vamos lá, Caio, eu quero que vocês escutem, católicos, evangélicos, para entender o que os evangélicos pensam de Maria. Porque tem muita gente que pensa que nós somos contra a Maria. Nós vamos já mostrar. Chama aí, chama aí. Olha, o pastor Azeal vai já falar sobre a Maria. Nós vamos já falar da Maria. Então, escutem bem. Primeiramente, nós temos uma moça chamada como? Maria. Maria. Essa mulher, chamada Maria, que nós vamos primeiramente falar dela, ela estava desposada com? Com José. Esse termo aí, que você tem no próprio texto bíblico, não é isso? Ela está, é, desposada, aí no, no, é prometida. Ela estava prometida a casa, a casamento. Só que na cultura e na lei judaica naquele tempo, quando alguém entrava nesse noivado, já era um contrato de casamento. Nesse caso, é por isso que José, ele vai viajar com Maria, porque ele já era considerado o que dela? O esposo dela. Eu vou dizer aqui a verdade. Hoje a coisa está tão bagunçada que a moça começa a namorar com o rapaz e aí ela se entrega para ele sem se casar, sem se noivar, e aí começa uma coisa fora dos padrões da palavra de Deus. E eu vou mostrar o que é uma moça de caráter, uma moça pura. Está aí. Essa moça chamada Maria. Você pode observar aí que essa moça chamada Maria, não é isso? Ela era uma jovem como? Virgem, não é isso? Ela era uma moça virgem. Mas o que você pode analisar na vida dessa mulher chamada Maria? Como era a vida dela? Como era o caráter dela? A Bíblia diz que ela era uma moça de caráter, ela era uma moça pura, ela era uma moça virgem. Olha para cá. Deus não escolhe moça de vida desarrumada para os seus intentos. Deus só escolhe para o projeto dele pessoas santas. Deus só escolhe para o projeto dele pessoas de vidas limpas. Olhem para cá. Deus, ele usa qualquer um? Usa, mas ele usa qualquer um que tem vida transformada. Vamos ver aí. Leia o verso 75 desse mesmo capítulo. Vamos lá. Em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Como é, pastor Wagner? Em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Em santidade e o que mais? Se você analisar, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. Olha o verso 6. Por que que Deus vai escolher Isabel e Zacarias? Vai lá. E eram ambos justos perante Deus. Para aí, pastor Wagner. Para aí. Como é que diz? E eram ambos justos perante Deus. Deus escolheu Isabel e Zacarias. Eles eram veacos? Não. Eram ser vergonha? Não. Eram mentirosos? Não. Eram bandidos? Não. Eram falsos? Não. Eram faladores? Não. Linguarudos? Não. O que é que eles eram? Justos. Irmão, Deus não usa bagaceira. Leia a Bíblia. Porque Deus vai colocar no projeto dele. Olha para cá. Deus vai colocar no projeto dele duas famílias. Vai colocar o casal Zacaria e Isabel, que vai dar a luz a quem? A João Batista, que vai preparar o caminho do Senhor. E vai dar também outro casal que vai jogar no projeto. Quem é o casal? Maria e quem mais? Esse José, que na verdade o texto que aparece aí falando desse homem, que era um noivo dela. É importante vocês atentarem uma coisa para esse homem, meus irmãos. Esse homem aí era da casa de Davi, expressando uma linhagem real. Só que esse homem, ele era tão sincero que quando ele soube que ela estava grávida, ele não difamou, ele não projetou escandalizar e nem colocar a vida dela em risco. Ele projetou deixar ela secretamente. Porque tem rapaz que quando a moça não quer mais ele, aí ele vai para a internet. Né? Fala aí. Começa a querer difamar a moça. Vai difamar a moça porque ela não quer mais ele. Aí ele bota no YouTube, bota na internet, ela não presta. Ela, pronto, eu pensei que ela tinha caráter. Não, rapaz, faz que nem José. Se ela não te quer em secreto, cai fora. Agora, se a moça chegar e disser, olha, irmão, não deu certo entre nós dois. Eu não senti a química, não é assim? Nós dois não damos certo. Siga a sua vida. Amém, minha irmã. Deus lhe abençoe. Coloque uma boa pessoa no seu caminho. Nem que tu esteja chorando. Nem que tu esteja apaixonado. Nem que tu chegue em casa e coloque um daqueles hinos, que é hino evangélico, que é de paixão, não é assim? É porque um dia desse eu estava ouvindo um hino de um cantor nosso. Aí a minha esposa disse, rapaz, tu está ouvindo, como é o nome daquela que morreu? Tu está ouvindo Maria Mendonça? Eu disse, não, é um hino. Ela disse, vixe, por baixa, senão os vizinhos vão pensar, entendeu? Eu estou na sofrência, estou me acabando. Só que no finalzinho ele bota, Jesus é o salvador e ele está me resgatando. Entendeu? Só que aí, só no final, é, tu pode botar o suco e beber. Porque parece cachaçada. Entendeu como é as coisas? Irmão, Deus não usa bagaceira. Deus vai usar dois casais. Oh, glória. Primeiro, um disse que eles eram justos. Ambos, não é assim? Ambos eram o quê? Justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eita, meus irmãos. Justos, irrepreensíveis em todos os. Olha quem é que Deus vai escolher. Deus escolheu uma família bagunçada? Deus escolheu uma família sem padrão? Deus escolheu uma casa onde a filha é toda bagunçada? O pai também. Aí diz que é crente. Vai lá, Gabriel, vai naquela casa, Gabriel. Vai lá ligeirinho. E usa. Foi assim? Vamos botar o pingo no i, meu irmão. Deus só coloca no... Bota pra cá, Caio. Tá filmando direito? Bota aqui. Chama aqui. Deus só coloca no projeto dele família que presta, homem que presta, mulher que presta, pastor que presta, cantor que presta. Se não tiver dentro do padrão dele, é colocado pelo homem. É só fama. É só glamour. É só posição. É só status. Não tem nada com os céus. É só mostrar. Obrigado.